Hoje, meus amigos, nada mais nada menos que estamos aqui em mais um vídeo de Nubia Pro junto com o Pro Laurinha e com o Noob João. Isso! Acertou! O que vai ser a aula de hoje, Lauritia? Hoje nós vamos aprender a como matar um boss. Tipo, eu só quero ver se você tem habilidade. Fala. Você consegue fazer isso aqui, ó. Curva. Hum, consigo. Então faz aí pra eu ver. Tá de olho? Aham. Um, dois e... Ó, caramba, foi até mais... Foi mais curvado. Ó, e o meu? É, vai tirando, meu filho. Sou boa no que eu faço. Ó. Ó, ó, ó. Uou, ó. Uou, ó. Ah, vai tirando a curvinha da Laurinha. É, tô vendo, tô vendo. A menina tá pro. Mas e aí, bora vazar daqui? Ai, não vi a hora, Joãozinho. Não vi a hora. Vamos dar o famoso vazar com os dois pés na cabeça? De saveiro? Ah, não. Cada vez o negócio fica mais chique, ó. Uh, vou de canhão. Toma. Vai, bola. Ai, ai. Mas, amor. E aí? Eu não sei você. Tipo assim, eu falei que a gente upar e tal. A gente não upou. Mas... I have butt with in the problem. É... Eu consegui uma coisa que você não conseguiu. Hum... Ai. Ai! Eu fiquei! É... Tem várias coisas, amor, que você consegue e eu não consigo. Tipo, várias coisas. Dá uma dica. Dá uma dica. Hum... Isso daqui, ó. O quê? Acabei de soltar. Eu não vi. Eu tenho a fruta inteira desbloqueada e você não. Ah, é verdade. É verdade. Mas tá com quanto de maestria? 111, né? Caraca! É... Eu tô só com 50... Oi! O que foi? Você usou atirar um canhão na cidade do Gold Rogers? Você viu como eu sou ousada? Ele vai vir te buscar. Ah, que venha. Vou dar um pau nele. Amor, acho que você não consegue, não. Amor, eu sou level 126. Aí eu tenho a Ice com 52 de maestria. Eu tô pronta. Pode vir qualquer um. Ai, eu não quero sentar no canhão. Ai, mas você falou que ia no canhão. Vai, vai, vai. Vai, Laura, canhão. Que que... Eu não quero. Quero sentar aqui na frente. Vai. É... Cara, eu preciso trocar minhas pernas. Deixarem as minhas pernas iguais. Nossa, essa frase faz muito sentido. Eu preciso trocar as minhas pernas. Porque tá me agoniando. Ó, mas ó amor, agora a gente tá num lugar melhor. Graças a Deus. Aqui tem um boss que eu nunca consegui enfrentar na minha vida. Eu nem sabia que existia. Como assim? Aqui tem como enfrentar o Barba Branca. Ele spawna aqui. Caraca. Amor, vamos pegar spawn point. Ó. Amor, eu tenho logia, não sei você. Ah, também tenho. Então... Mas assim, eu nunca duvido... Eu nunca duvido da minha capacidade, entendeu? Mas que leva que você tá? Eu tô 126. Então, eu tô 127. Ó, tem cara aqui ó. Aqui ó. Ó, eles adicionaram mais um NPC aqui. Não? Aqui ó. Ah, adicionaram lá ó. Tem um aqui no final. Ah, tem bastante. Você quer ficar aqui ou quer ficar do outro lado? Eu fico aqui, eu fico aqui. Tem dois aqui e dois ali atrás, tá? Tá. Ai ai, mas ó... Tu não... Tu... É sério que tu ainda não conseguiu upar a tua ice? Sério amor? Que que tu fez aí? Qual que é a maracutaia? A maracutaia? É. Tempos de dedicação. Ah... Sei não se é isso, hein? É que eu conseguia isso primeiro que você, né Durr? Ah, é verdade. Isso aí é real. Mas amor, tem um segredinho pra te contar aqui dessa ilha. Conte. Eu preciso que você venha aqui até mim. Tá, eu posso completar a missão primeiro? Ou precisa ser urgentemente urgente? Pode completar a sua missão. Obrigada. Sua missão super importante. Uai, é importante sim. Você manda a gente o pai e não quer que a gente complete a missão? Não tô entendendo não. Olha, no futuro, logo breve, a gente pode usar os códigos, né? Codiguinho, codiguinho. É o que eu gosto. É o que eu gosto, amor. Codiguinho, codiguinho. Tá, e aí? É o que eu gosto. Eu já acabei a missão. Meu, falta um. Acabei. Ahn... Ó, upei dois levels. Onde você está? Em cima do telhado, mano. Pequeno pau da one. Estou. Me siga, me siga, me siga. Porque agora eu vou te levar num lugar secreto. Hum... Diga mais. Ó. Vem aqui em cima. É, então, aí, rapaziada. Vem, amor. Como que eu vou? Correndo mesmo? Aí, consegui. Agora pula aqui pra barro. Pulei. Agora fale com o Parlos. Diga. Mano, eu acabei de comprar essa capa negra por 100 Carrobooks de um pirata. De um pirralho. Ele disse que ele melhora meus ataques, entre outras coisas. Quer compartilhar por apenas 50 mil, irmão? Comprar. Isso aí tá parecendo lorota. Rápido, doidão. Mas responde rápido, doidão. Eu tenho que ir pra missa. Que isso? Ele me chamou... Ó, isso aí tá parecendo lorota. Comprei. Comprei. Eu comprei. Porque ela promete ser a capa do Barba Negra. Ó. Não, não vou comprar. Igualzinha. Não vou comprar, amor. Isso aí pareceu lorota. Pareceu mentira. Cadê você? Tá aqui em cima. Não vou comprar. Não vou. Então não compre. Eu comprei. Não vou, não vou. Olha aqui a capa do Barba Negra. Igualzinha, ó. Nossa. Que capa horrorosa. Você é a noob. O certo era você escutar o que eu tô falando, né? Tô brincando. Eu comprei, cara. Tô brincando. Ih... Ih... Sei não, hein? Não, mãe. Você vai ver. Cadê você? Tô aqui, ó. Nossa, mas... Olha aqui. Minha perna sai pra fora da capa, ó. Ah, mas... Atravessa a capa. Mas o intuito da capa... Ela... Ai, eu esqueci que eu tenho haki. Deixa eu ativar. Ai, ele esqueceu, rapaziada. Não pode esquecer agora. Ele esqueceu que ele tem haki. Se sou eu fazer isso, sou julgada... Hum... É mesmo. Porque você é a noob. O pro pode. O pro pode esquecer o haki. Mas a noob... A noob não pode. Ela esquece. Olha... Faz xixi na cama. Faz xixi na cama... Toma... Ó, mas... Mas, amor. Esse item, ele é muito bom pra quem tá começando. Tipo, muito bom. Por quê? Porque pode parecer que é pouco, mas... 100 de vida e 100 de energia ajuda muito agora no começo. Sim. Verdade. Isso é real. Tipo, 100 eu acho que é um ataque desses caras aqui. Ó... Dá pra ver uma leve diferença no... Matando os bichinhos aqui, os NPC. Mas em que sentido isso diz? De rapidez, de matar mesmo. Ah, mas... Eu não sei se ela faz alguma outra coisa aqui. Eu sei, só aumenta tipo, vida e energia. Agora, se aumenta o dano... Já não sei. Eu sei que o haki dá uma ajudadinha. Ah, será que eu tava sem haki? Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Amor, tô a fim de fazer uma doideira. Você tá que level? Eu tô 128. Será que você vai upar pro 130? Eu acho que eu matando esses aqui eu vou. Acho. Upei pro 130. Vem cá, vem cá. Pega a missão. Vamos derrotar o boss. O boss? É. O boss tem chance de dropar uma capa. Se a gente conseguir é melhor. Nossa, queria muito. Cara, mas eu... É a... Qual é a missão? É a penúltima, né? Que a última é sair. É a vice-almirante. No caso, eu tenho duas, né? Ó, ó, amor. Ó, sinta inveja. Eu tenho essa habilidade e você não tem. Eu tenho essa. Eu também tenho. Eu tenho essa. Eu tenho essa. Essa doeu. Ó, eu consigo bater nele. Eita. Que que você... Amor, você não joga ele lá pra fora, não, né? Não, ele tá aqui na sua frente. Inclusive. Ó. Essa habilidade você não tem. Eu tenho certeza. Congele. Congele, almirante. Congele. Ai. Ô, louco. É. Ó. Caramba, ganhei logo três levels. Também ganhei três, mas não ganhei capa. Não. Não é toda hora que a capa vem, né? Tipo, se fosse fácil. Eu sei que... Se eu não me engano, aqui em cima tem uns baús. Deixa eu subir lá. Ops, peguei sem querer. Hum. Eu que tava vindo pegar o baú. Você quis roubar meu baú. Uhum. Tá. Ah, você tem mais dinheiro que meu? Quanto dinheiro você tem? Duzentos e trinta e sete. Ixi. Você tem mais, né? Eu tenho... Noventa mil. Noventa mil? A mais, né? Não, eu tenho trezentos e trinta e dois. Nossa. Eu tô necessitado. Tô precisando de dinheiro. É, tadinho, gente. Cara, mas ó. É sério, amor. Eu comecei a upar mais a fruta agora. Porque, olha, tá uma coisa linda de ver, viu? O quê? A sua fruta? É, tipo, tudo desbloqueado. Nossa senhora. Para de jogar na cara. Olha que chatice. Só alegria. Olha. Você tá sendo chato? Ah, não. Não tô, não. Você que tá, acho que tá com inveja. Tá. Ah, que inveja. Tica, tá. Ela tá com inveja. Ela tá com inveja. Uhum. Olha, que coisa magnífica. Derrotando mares, destruindo horizontes. Olha. Meu Deus do céu, mano. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Não tem o que falar. Gente, basicamente é isso. Upamos. Conseguimos comprar a nossa capa aqui. Parece mais um saco de lixo nas costas. Mas compramos. E é isso que importa. Família, esse foi mais um vídeo. Espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele like para fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.